Campo harmônico é o assunto que deveria ser o pilar de todo músico, seja qual for o instrumento E os caras cagam, mano Porra, os caras não dão valor pro rolê, aí depois fica perdido no que que improvisa Como tira música de ouvido, como... Enfim, meus alunos me perguntaram o porquê do surgimento de outros campos Campo harmônico maior é o que a gente usa normalmente na música popular e etc Mas e o menor? E o menor harmônico? E o menor melódico? Então eu vou mostrar um jeito diferente de você entender o porquê que isso surgiu Porquê que nasceu esse rolê todo, vem comigo Solve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Pessoal, hoje vocês vão entender o porquê do surgimento desses campos harmônicos Mas pra gente entrar em detalhes sobre cada um deles, eu acho interessante gravar um outro vídeo aqui pro Yutoba Mas isso não vai ser de graça Eu vou ter que cobrar de vocês o teu like, a sua inscrição e o compartilhamento desse vídeo com alguém Sério, se esse vídeo aqui não tiver 3 mil likes, eu não vou nem me atrever a fazer outro Porque eu vou entender que teoria musical, campo harmônico, é um assunto chato pra vocês E vamos falar sobre outra coisa aqui no canal, beleza? Então vamos lá Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ó Dá uma olhada aqui comigo Eu tenho um campo harmônico, que são notas que fazem harmonia entre si Então eu tenho aqui, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Isso aqui é o campo harmônico de dó maior Notas que fazem harmonia com o dó maior Isso aqui vai gerar um intervalo de tons entre um e outro e tal Coisa que eu já expliquei Tem um vídeo meu sobre campo harmônico maior completo aqui Não é essa a questão do nosso vídeo hoje, tá? Quando a gente faz o empilhamento de terças Ou seja, o que é empilhamento de terças? Eu vou pegar o dó E vou empilhar terças Vou pegar o terceiro grau dele, ó Então dó O terceiro grau dele é um mi E o terceiro grau de mi é um sol Quando eu faço esse critério de empilhamento de terças Eu construo o acorde Eu tenho a qualidade do acorde Que vai ser usado nesse campo harmônico Não vou entrar no mérito disso hoje, tá? Mas, e eu posso empilhar mais uma aqui pra ter a sétima Tá? Então com isso A gente vai ter a qualidade dos acordes do campo harmônico Isso aqui que nós estamos falando agora É o campo harmônico maior Legal? Então eu vou fazer isso partindo de dó Eu vou ter o tipo de acorde que se gera ali no dó Eu vou fazer isso a partir de ré Ó, ré Eu vou empilhar o fá Eu vou empilhar o lá Eu vou empilhar o dó E eu vou ter o tipo de acorde que vai nascer aqui no ré Então isso tem aula minha já aqui no YouTube Logo nós vamos ter um dó maior com sétima maior Um ré menor com sétima Eu disse menor Um mi menor sete Fá com sétima maior Muitos já sabem isso, né? Sol com sétima Lá menor sete O si aqui Ele vai ser um si menor sete Só que o quinto grau dele teve que voltar meio tom aqui Eu não vou nem pôr o dó de novo Vai ficar mais fácil Então Cada um desses caras Representa um grau para o dó Ou seja, o dó é o primeiro grau Vou pôr em romano pra ficar bonitinho? Não, foda-se Vamos pôr normal, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então primeiro grau O ré vai ser o segundo grau de dó O mi é o terceiro grau E assim vai Legal? Maravilha! Quando a gente tem isso A gente já consegue É... Compor A gente já tem Eu tenho o meu curso Que é os quatro pilares do guitarrista Que lá eu falo sobre funções harmônicas Como que você harmoniza isso, né? Acorde subdominante Dominante Relativo do subdominante Relativo secundário do dominante É uma loucura Mas é legal Mas pra essa questão de você começar A entender as composições, né? Então, esse aqui é o campo harmônico maior Legal? Como que surgiu o campo harmônico menor? Como que eu faço pra compor uma música Numa tonalidade menor? Bom, o campo harmônico menor Ele é idêntico ao maior Só que começando pelo sexto grau Então no caso aqui, ó O lá menor Ele vai ser o primeiro Esse cara aqui vai ser o segundo Exatamente a mesma ordem mesmo, tá? Ó, terceiro, quarto, quinto Todo mundo igualzinho Esse aqui é o campo harmônico menor A diferença é que agora O meu um A minha tônica dessa composição Tá aqui no lá menor Tá aqui no lá menor Ó, o dó passa o seu terceiro Quarto Quinto Sexto E o sétimo Legal? Então, o que mudou aqui? Os músicos queriam compor Então os menores antigamente Antigamente, quando eu falo É antes de bá, por exemplo Então, eles perceberam ali Existe uma teoria Do porquê que eles são relativos Posso gravar um vídeo sobre isso Mas por hora vamos entender Que o sexto grau é o grau relativo Então a gente tem aí Acordes dentro de um mesmo campo harmônico Mas com as funções principais diferentes Agora a gente tem a função principal Como um acorde De lá menor 7 Aqui, tá? Então agora eu posso compor uma música Em tom menor Eee, que alegria Doze segundos depois Só pra vocês entenderem Até peguei a guitarra aqui Ó Então vamos lá No campo harmônico maior Nesse cara que tá aqui em cima Ó Nós temos algumas funções principais No campo Que é O acorde de tônica Que é o repouso O acorde de subdominante Que é o movimento E a preparação A tensão Que é o acorde De dominante Que é o quinto grau Tá? Então vamos lá Eu tenho o meu acorde De repouso Tô fazendo aqui com a sétima maior Tanto faz Ou só o dó Depois eu tenho o meu movimento Fá com sétima maior Que é o quarto grau E tenho a tensão Que é o quinto grau Essa tensão Normalmente ela chama de volta Pra tônica Olha como dá aquela sensação De repouso Aquela sensação de Ah, descansou E por que acontece isso No quinto grau? O quinto grau Ele tem dentro dele O que nós chamamos De trítono Olha que nome feio Nada a ver O trítono É o intervalo Que acontece Entre a terça E o sétimo grau Desse acorde Que no caso tá aqui Ó O Fá é a sétima E o Si é a terça E esse intervalinho aqui Ó O intervalo de quinta diminuta Não vem ao caso Tá? Ó Esse somzinho Ridículo Pede o descanso Na tônica Olha como fica Um sertanejo Legal? Então O dominante Ele prepara Pra voltar O quinto grau O quinto grau É o macaco Da bola azul Do campo harmônico Então eu tenho aqui Uma música Ó Relativa do movimento O movimento O movimento A preparação Que é o dominante E o descanso Ai que delícia Então beleza Os músicos estavam compondo Todos felizes Lá tal Aí eles queriam compor Em tons menores Ah beleza Vamos começar pelo lá Temos o campo harmônico Menor Só que agora O primeiro grau é esse O quarto grau é esse Que é o movimento E o quinto grau Que é a preparação É esse danado Então uma música Num tom menor Eu tenho aqui o lá menor Meu centro tonal Agora é esse Não preciso só usar Acordes maiores Mas o meu centro tonal Tá sendo esse cara Quando eu vou pro quinto Ah legal Mas por que ele não é Macaco Peludo Fedido Por que ele não tem Suvaco de pedreiro Coisa fedida Igual o outro Porque o quinto grau Desse campo Ele é menor E se ele é menor Ele não tem o trítono Aquele trítono Que é entre a terça E a sétima Uma curiosidade Sobre o trítono Ele é um intervalo simétrico A cada três tons Três tons O cara mostra dois Isso significa Que se você pegar uma nota Por exemplo Fá E subir três tons Um, dois, três Você vai estar no Si E se eu subir três tons agora Um, dois, três Eu volto pro Fá E até a morte E quando a gente tem Um acorde menor Ele tem uma terça menor E essa terça menor Não faz esse trítono Então os músicos Antes de Bá Falavam Porra Estou compondo uma música Num tom menor Mas aquela hora Do dominante Aquela hora De sentir o macaco peludo Entrando Atrás de mim Eles o sentiam Então o que eles fizeram? Vieram aqui No campo harmônico Falaram Bom, vamos lá Eu tenho esse campo harmônico Menor Mas o meu quinto grau Não é fedido Ele não é O suvaco de pedreiro Porque está faltando O trítono aqui nele Para isso Eu vou precisar De uma terça maior E aí o cara veio E deixou esse acorde maior Ué, mas eu posso Só deixar o acorde maior E pau no Fiofó do palhaço? Não Não pode Caso contrário Você vai estar emprestando Um acorde de outro campo Então como que a gente Harmoniza isso? Bom Esse acorde Ele era menor Ah, perdão Vamos ouvir o som agora Agora a gente tem Aquela mesma harmonia do cara Olha lá Eu solto Pum No elevador E de repente Entra uma mulher E cheira Ó Agora A música Pum No elevador Ficou com Um cara peludo Ali Dominante Predominante No rolê Um dominante Predominante Ok Mas A gente precisa Harmonizar agora Os outros acordes Pra que? Para que eu consiga Então Adaptar Porque esse acorde menor Eu uso uma nota Quando eu deixo ele maior Ele usa outra Então vamos copiar Esse campo harmônico aqui De Lá menor E vamos por aqui Se eu alterar Essa nota Do Mi menor Que usa a nota Sol Como terça menor Ele sendo maior Eu vou acrescentar A nota Sol Sustenido Tão barato Agora Qual é Nesse campo harmônico Todo mundo Que usava A nota Sol Vai ter que se adaptar E usar Um sol Sustenido Pra gente Justificar Um campo harmônico Aqui dentro Então Lá menor Então Lá menor Com sétima Usa a nota Sol Bom A sétima É um sol Então vai ter que ser Uma sétima maior Agora Entenderam? O dó Ele usa a nota Sol Ele usa no quinto Grau dele Né? Ó Dó Mi E sol Ou seja Agora a quinta dele Vai ser uma quinta aumentada Vai ter que aumentar Meio o tom Dessa quinta Aqui Ó pênis verde Vai ser uma quinta aumentada Agora O ré menor Usa a nota Sol Não usa Então pra ele Não vai mudar Bossa nenhuma Isso aí O mi Usa Porra Foi ele que causou Todo estrago Pra gente Né? Fá com sétima maior Usa a nota Sol Não É a nona Não faz parte do acorde Na construção básica do acorde Eu tô falando E o sol Usa sol? Porra se usa, cara Agora Olha na minha mão Que mágica que acontece Eu tenho aqui um sol dominante Só que eu não posso mais Ter um sol Eu tenho que ter um sol sustenido Então eu vou pegar esse sol aqui E vou aumentar pra sustenido E o resto vai ficar como tava Cara, eu nunca vi esse acorde antes Na minha vida É porque você nunca tocou Então um acorde diminuto No campo harmônico maior Acontece esse acorde Que é um acorde Meio diminuto Agora nós vamos ser um acorde Diminuto O acorde diminuto Ele é um acorde menor Sol sustenido Menor A sétima dele É Bemonizada Ou seja É uma sétima diminuta E a quinta também Então você pode escrever Tudo isso Você pode escrever que ele tem Uma sétima diminuta E uma quinta diminuta Ou você pode substituir Tudo isso Por um sol sustenido Diminuto Ou uma bolinha Que eu não sei como Põe uma bolinha Nesse teclado É aqui Não, essa bolinha É outra bolinha Eu só queria a bolinha Mesmo Uma bolinha pequenininha Lá em cima Que é a representação Do diminuto Din de diminuto É que daí ele vai Pra linha de baixo Mano Eu queria ficar Parece bonitinho Ô editor Como que eu faço Pra pôr uma bolinha Lá em cima Ó galera Eu achei a bolinha Só que o problema Tá sendo a fonte Que eu tô utilizando Tive que trocar a fonte Desse cara Aqui Vai ficar esse cara Diferente Esquisitão E aí então Surgiu o campo harmônico Menor harmônico Então Da onde vem Os acordes dominantes Das músicas Que são compostas Em tons menores Ele vem emprestado Do campo harmônico Menor harmônico Eu posso compor Uma música inteira Aqui ó Eu uso esse Eu uso esse Eu uso esse Mas quando eu vou Pro dominante Eu pego o emprestado Desse campo É um acorde De empréstimo modal A gente pode falar Mais sobre isso Tá Deixa no like Deixa no comentário Aí Ok Aí surgiu Então É um campo harmônico Menor harmônico Um campo harmônico Bem peculiar Porque quando eu toco ele Lá, si, dó, ré, mi Fá e sol sustenido Repararam? O que que tá acontecendo aqui? Tá um som meio árabe Um som meio Sei lá De esfirra Véio Ó Né? Então a galera Quando começou a improvisar Fala Fala legal Resolveu o problema Mas girou outro Como assim girou outro? Não é porque Eu não quero esse som De casa de esfirra Eu queria um som Mais normalzinho E esse intervalo acontece Por causa disso Do fá Até esse cara É um tom e meio Isso nunca aconteceu antes Nessa distância De um tom e meio Isso nunca aconteceu antes Tá Então como que eu faço E alterar o som de casa de esfirra Fazendo o que? A distância desse cara Pra esse é de meio Desse pra esse Um tom e meio Então eu posso diminuir a distância E se eu aumentar esse cara Se eu aumentar esse cara Eu vou ter distância Desse pra esse de um tom Desse pra esse de um tom Eu vou continuar tendo um dominante Tudo lindo Sem som de esfirra Só que tudo de novo Vai ter que alterar tudo de novo Por quê? Porque quem usava o fá A partir de agora Vai usar um fá sustenido E isso não é difícil Isso na verdade Tornou o campo harmônico Até mais simples Por quê? Lá menor 7 mais não usa Se menor 7 Ele usa na quinta Então ele não precisa mais ter quinta diminuta Olha que bênção Campo harmônico Então eu joguei aquela nota Pra me facilitar a vida Lá e facilitou mesmo Ré menor com sétima Cara, a terça dele É um fá sustenido Então ele vai deixar de ser menor Ele vai ser um acorde dominante Quinto grau não usa O fá sustenido Fá sustenido Ele usa Só que Quando a gente vai fazer o empilhamento Agora partindo do fá sustenido A gente vai ter outra qualidade de acorde Por quê? Porque agora ele vai ficar menor Com sétima E quinta diminuta Quando a gente parte O empilhamento dele E o sétimo grau Que era meio diminuto Ele também vai ser A partir de agora Meio diminuto Ou seja Menor com sétima E quinta diminuta Também Eu ia tentar colocar a bolinha cortada Porque o fá sustenido Meio diminuto Ele é representado Por uma bolinha cortada E o diminuto Uma bolinha Como eu coloquei lá em cima Mas a bolinha cortada Que eu achei aqui no computador Não deu bom não Então vamos lá Agora a gente vai ter Um sol sustenido Menor set Com a quinta diminuta Não Eu quero que todo mundo Fique bonitinho Gente Vamos se organizar Vamos diminuir Todo mundo na mesma linha Perfeito Então vocês repararam Que Olha o rolo Que aconteceu aqui Nós tínhamos Um campo harmônico maior Para a gente fazer Um campo harmônico menor Bastou ir no sexto grau Dele Que está aqui O sexto grau E começar um campo Por ele Aí os músicos Lá antes de Bá Na época de Bá Falou Ah mas Quinto grau Não está dominante não Vamos deixar ele dominante E aí Essa alteração Gerou um novo campo Que é o campo harmônico Menor harmônico Campo harmônico Menor harmônico Gerou um som Muito peculiar Muito dele Isso Isso eu não quero Isso na minha improvisação Então vamos consertar Esse pedacinho aqui Vamos aumentar O tom desse cara Que eu resolvo Todo o problema E aí nasceu Então o campo harmônico Menor melódico Todos os critérios De empilhamento De terças Aplicação Cara Isso é um assunto Muito vasto Eu trouxe pra vocês Aqui só uma casquinha Pra vocês entenderem A origem do rolê Curtiu esse formato De vídeo Posso contar com você Realmente pra gente Ter os 3 4 mil likes Aqui Vocês são foda Confio em vocês Compartilhem Que a gente consegue E aí a gente pode Fazer uma série De aulas Partindo disso Vamos estudar agora Melhor os empilhamentos Do campo harmônico Vamos estudar isso Vamos estudar harmonia Emprestando acordes Vamos fazer tudo Junto aqui Vai depender de vocês Me ajudando Colados Compartilhando Se você é ansioso E não quer esperar Por tudo isso Vem por ti na Alabama Que o meu curso Os 4 Pilares do guitarrista Tem tudo isso pra você E muito mais informações Por lá Legal? A gente se vê na próxima Te espero também No meu Instagram Valeu